Olá minha gente, ainda em Brasília, meu mandato termina no dia 31 e eu tenho 30 dias para entregar o meu apartamento funcional. Mas eu estou aqui tentando conversar com os meus amigos do Facebook. Eu acabo de tomar conhecimento de um texto da CBN de Curitiba, onde o Ministério Público fala, está indiciando, denunciando 32 pilantras do setor de concessões de pedágio e do próprio governo do Estado pelos crimes que cometeram. Beto Richa, Pepe Richa, aquela gente toda. Que bom isso, minha gente. Que bela iniciativa do Ministério Público. Mas é preciso que fique registrado que há mais de 20 anos eu estou denunciando a ladruagem do pedágio com a omissão absoluta do Ministério Público. Nenhuma atenção do Ministério Público que opera no Paraná, nem estadual, nem federal. Eu entrei com cerca de 50 ações na Justiça contra os aumentos de transporte. Eu jamais aceitei uma modificação contratual no meu governo. E quando o Dallagnon se expressa na tal coletiva, segundo a CBN, ele diz que a patifaria pode ter começado em governos anteriores. Um dos governos anteriores foi o meu, Dallagnon. E você sabe, porque já houve um depoimento nesse sentido, que o Trambique só parou no meu governo. Eu, no entanto, admito que algum funcionário de carreira de governos anteriores estivesse mancomunhado com a empresa. Dá o nome dele, denuncia, indicia, mas não fica colocando desta forma dúbia governos anteriores. E ainda diz, não, mas dificilmente eu poderia indiciar governadores antigos, porque governadores com mais de 70 anos têm a prescrição pela metade. Eu tenho mais de 70 anos. Mas eu não sou ladrão, Dallagnon. E não seja moleque comigo. Estas insinuações que levam a ilações que podem desgastar a minha imagem, mas que vocês já desgastaram bastante com a irresponsabilidade absoluta, não serão aceitadas comigo. Como dizia o Ratinho Pai, aqui tem café no bule. Eu briguei com a ladroagem do pedágio, de forma dura. E só tive contradição, omissão de vocês do Ministério Público e o apoio total da imprensa do Paraná a favor dos empresários. Agora vejo que minasso indiciado e tudo isso, parabéns. Mas isso vocês deviam ter feito há muito tempo atrás. Agora, cuidado com as suas coletivas, moleques irresponsáveis. Eu não posso aceitar isso. Parabéns por terem finalmente tomado atenção do Ministério Público. Aliás, a omissão do Ministério Público é já proverbial no Paraná. Veja agora lá o problema da barragem que caiu em Minas Gerais. Mas antes teve Mariana e não aconteceu nada. Não aconteceu nada até agora. Minha gente, eu vejo que o Ministério Público age com um veso ideológico partidário. Não que não tenha condenado gente que merecia ser condenada. Mas há uma omissão quando se trata do grande capital. Vocês estão deixando passar batido a entrega da Petrobras. Vocês estão deixando passar batido a venda da Embraer. O fim do projeto nacional brasileiro. Os direitos dos trabalhadores. Agora, essas entrevistas dúbias não serão aceitas por mim. Dallagnol, comigo você não brinca. Já tentou brigar uma vez, brincar uma vez, quando eu fiz a relatoria do abuso de autoridade, que era uma coisa muito séria. O abuso de autoridade, Dallagnol, é exatamente para enquadrar irresponsabilidades como essa que eu vislumbro na sua coletiva. Me perdoem, meus irmãos. Eu briguei muito pela moralidade no Paraná. Paguei um preço alto por isso. E eu, ao mesmo tempo que posso elogiar a condenação final desta canalha de concessionários do transporte coletivo, vejo com muita clareza o que querem fazer com o meu governo. Se tem alguém envolvido, dá o nome. Condena. E vai contar com o meu apoio e o meu aplauso. Mas não brinque comigo, porque eu não sou brinquedo de vocês. A minha indignação é tão grande com essa história de concessionário de pedágio e a omissão do Ministério Público durante meus três governos que eu acabei trocando transporte coletivo por concessionária de transporte de estrada. Mas presta atenção, Dallagnol. Um membro do Ministério Público, e existem pessoas maravilhosas no Ministério Público, levantou a questão do pedágio da Lapa. E o juiz Porreta condenou Jaime Lerner por irregularidades no pedágio da Lapa. Nós denunciamos isso mil vezes. E lá, no Tribunal Federal de Recursos de Porto Alegre, a sentença foi confirmada. O Lerner foi condenado há mais de três anos de cadeia. Não está cumprindo em função da idade e dessas questões judiciais. Mas, Dallagnol, o pedágio da Lapa continua aberto e as pessoas estão pagando. Por que o Lerner podia ser condenado, mas a concessionária de pedágio não? Por que vocês não entraram com uma medida para fechar esse pedágio da Lapa? Vocês querem iludir quem? Por que essa omissão? Essa omissão faz parte de um jogo que vocês estão jogando e que ninguém entendeu ainda? Dallagnol, o pedágio da Lapa está aberto e o Lerner foi condenado há mais três anos de cadeia pelas irregularidades no pedágio. Por um promotor sério, por um juiz sério e por uma sentença correta confirmada lá no Tribunal Federal de Recursos. Era isso que eu queria acrescentar, Dallagnol. Fala sobre isso também. Dá uma coletiva para a CBN. Valeu, minha gente.